Quando se trata do seu sonho, eu tenho certeza que você tem pressa de realizá-lo, né? Essa é a última semana do grande feirão Kirten, o feirão da casa própria pra você, essa oportunidade pra você que já tem o terreno na cidade, no campo, na praia, pra construir a sua criagem, não somente casa, como também os sobrados, né, Marco? Vocês têm vários projetos aqui. Isso mesmo, pode ser casas-terras, pode ser sobrados, em alvenaria ou madeira. E também uma novidade que estamos lançando, que é a casa Woodframe, tecnologia alemã. Constrói-se rapidinho aí no seu terreno, você vai adorar o sistema, viu? Agora é interessante que vocês têm terrenos em Araucária também pra vender no loteamento lá, não é isso? Loteamento em Araucária, região nobre e sobrados prontos no Bará. Muito bom. Com preços especiais e brinde na hora do fechamento. A oportunidade corre pra cá então, o grande feirão da casa própria Kirten, última semana nos dois endereços. Na Avenida das Torres. Lá o telefone é 3015-1615. E aqui no Chachim, né? No Chachim, na Francisco Deroso, o telefone é 3018-1415. Muito bom. E aceitam carros, motos, comparte o pagamento e também carta de crédito. O feirão Kirten, corre.